Olá, boa noite. O Para Todos já está no ar. Salve, salve, meu povo. Boa noite. A partir de agora vocês ficam com Aline Beckerstein. E também com Big Richard. Eu mesmo. E esse é o Para Todos, a sua, a nossa revista cultural. Hoje você vai conhecer aqui a história de um dos bairros mais boênios e criativos de São Paulo, a Vila Magdalena. É uma galeria a céu aberto de grafite. E isso, assim, é internacionalmente conhecido. Você vai ver também como diferentes tribos e ritmos movimentam a Galeria do Rock em São Paulo. O Porto Estilo aqui é onde se reúne. Você vê pessoal que gosta de, pelo menos lá na parte de baixo, é hip hop, é rap. E aqui de cima é rock. É onde o diferente se une. É todo mundo aqui. E mais, o Para Todos foi a Belo Horizonte conhecer a casa de Lorenzato, o pintor de paredes que virou um dos maiores nomes da arte mineira. Eu não aprendi nada de gramática. Não me interessava. Então eu só desenhava, rabiscava os cadernos. A professora ficava danada da vida porque eu rabiscava todos os cadernos e não fazia a lição direito. Fique com a gente. É, tem muito Brasil aqui pra você. Tudo começou com estudantes com pouco dinheiro que escolheram o bairro pela proximidade com a Universidade de São Paulo. Os nomes das ruas da Vila Magdalena, como Harmonia ou Purpurina, foram escolhidos por esses estudantes que queriam quebrar a tradição de dar às ruas nomes de autoridades públicas. Estamos falando de uma época lá pela metade do século passado. Hoje o bairro paulistano abriga diversos ateliês e centros culturais. E ainda tem moda de vanguarda, muita música e teatro. O Para Todos foi até lá conferir tudo isso. Um reduto boêmio em São Paulo. É assim o bairro da Vila Magdalena, na zona oeste da cidade. O bairro ainda preserva as casinhas de vila, onde moravam os estudantes da Universidade de São Paulo, lá nos anos 70. Mas hoje pensar na Vila Magdalena é, acima de tudo, pensar em arte. Em galerias e ateliês espalhados por todo o bairro. E nós fomos conhecer um pintor que mora há mais de 50 anos na Vila Magdalena. Aqui é meu ateliê, onde eu trabalho, onde os meus quadros. Sou artista plástico com uma carreira de 42 anos, morador da Vila Magdalena há 55 anos. E curtindo que o bairro está virando um bairro de artistas, de design. No início, a Vila Magdalena era cheia de casas como a sua. Sim, sim, sim. A Vila Magdalena, quando eu era criança, era mais de chácaras. Muitos portugueses, né? E eles criavam galinha e verduras, né? Então as pessoas vinham para comprar galinha e verdura. Mas aí foi mudando, mudando, começou a ser loteado, começou a levantar uns prédios. Como que aquele bairro cheio de chácaras conseguiu atrair tantos artistas para cá? Pelo preço, né? Porque era muito barato. Como tem essa minha casa aqui de fundos, a Vila Magdalena está cheia de casas de fundos. Então as pessoas, eles não podiam pagar uma casa grande, né? E vinham e faziam um ateliê nos fundos, né? Aí começou a loja de design, aí a coisa começou a mudar. Começou a crescer e hoje em dia a Vila Magdalena ficou chique. Da janela do Rodolfo, a gente também vê o quanto que o bairro está mudando. Cada vez mais as casinhas de vila dão lugar a grandes construções. Eu acho que a única coisa chata da Vila Magdalena é o fato de estar surgindo muitos prédios e acabando com as casinhas. Como eu, por exemplo, aqui estou com esse paredão de prédio aqui na minha frente, que era onde o sol se põe. Agora o sol se põe atrás dos prédios, né? Mas a melhor visão da casa do Rodolfo é esta aí. E eu fui com ele conhecer essa galeria de grafite. E o que você acha desse espaço aqui? Como é que é o nome dele? Olha, é o Beco do Aprendiz, entende? Então é uma galeria a céu aberto de grafite. E isso, assim, é internacionalmente conhecido. E é um lugar que é muito procurado para se fazer propaganda, vídeos. É muito criativo e os artistas grafiteiros muito bons. Outro beco famoso na Vila Magdalena entrou até para roteiro turístico. A qualidade do grafite é altíssima, a quantidade também é impressionante, é super colorido. Então, e é caminho, é passagem, né? Para ir de um lugar para o outro aqui da Vila Magdalena. O Beco do Batman? O nome foi criado, a gente nem sabe de onde veio. Eu sempre achei que o Beco do Batman fosse o motivo de sair do Beco do Batman. Foi essa saidinha aqui que parece que está saindo da caverna do Batman, né? Nos filmes dos anos 60, o clássico, o filme do Batman dos anos 60, que reprisa até hoje. Tem uma cena que ele sai da caverna, tem uma estradinha que ele sai até pegar a estrada na frente da casa dele ali e tal. Então, essa saidinha aqui que a gente brincava, que falava... Essa daqui, então, é a saída do Batman. É, a saída do Beco do Batman. Essa é uma brincadeira que ficou... Virou uma lenda, era uma história aqui da Vila, né? A gente não sabe direito mais ou menos de onde nasceu. Mas 30 anos atrás, o Beco era um daqueles lugares que só um Batman mesmo se atrevia a encarar. A gente mudou para cá no começo de 280. E eu já fazia grafite e começamos a pintar a Vila Madalena inteira. Um dos lugares que a gente curtiu muito aqui na Vila era esse Beco. Que era um Beco super deteriorado, super sujo. Antigamente ninguém passava de carro aqui, né? Era muito perigoso, era meio inóspito, né? Escuro. E não foi preciso nenhum superpoder. Os grafiteiros da Vila Madalena mudaram a cara do lugar usando apenas criatividade. Qual é o teu espaço no muro, Sérgio? Então, o que eu fiz foi esse trabalho que é uma parede nos fundos do ateliê do amigo meu. O que que significa esse seu trabalho aí? A ideia de uma pessoa com vários amores perdidos. É uma coisa romântica, né? Uma postura romântica. Aqui é uma coisa do pensamento, da filosofia, da poesia. Os brutos também amam. O que que você acha de passar num Beco tão colorido assim? Ah, eu acho estalho demais. Eu sempre passo aqui. Sempre eu observo os grafites. Faz anos que eu passo. Agora eu moro aqui em Pinheiros, né? Mas sempre eu morava na Zona Norte, vinha pra balada, passava aqui. É gostoso. É legal. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. É uma coisa diferente em São Paulo, que geralmente tem, né? Tem vários prédios, algo diferente, né? Na realidade é inovador, né? Ele começou a vida pintando paredes, mas deixou vários quadros. A maioria retratando o dia a dia dos bairros populares de Minas Gerais. O para todos foi a Belo Horizonte conhecer a casa de Amadeu Luciano Lorenzato. Pintor, autodidata e escultor, ele é considerado hoje um dos maiores nomes da arte mineira. No verso de um dos quadros, Lorenzato se autodefine. Pintor, autodidata e franco atirador. Não tem escola, não segue tendências, não pertence a igrejinhas. Pinta conforme lhe dá na telha. Amém. Lorenzato fez da arte sua vida. Associado à tradição popular, o pintor mineiro foi muito além de escolas e regras. Um pintor mais verdadeiro possível não tem. Um grande homem, uma grande pessoa e de uma simplicidade, de um tamanho que não tem medida. É o tamanho da pintura dele. Quem diz que é impressionista, quem diz que é maturalista, quem diz que é primitivista, eu nem sei. Meu negócio é pintar. Lorenzato morreu em 1995 em Belo Horizonte, Minas Gerais, com 95 anos. Um dos poucos registros do pintor vivo foi feito pelo artista plástico Paulo Laender no documentário Artistas Populares de Minas. Popular para uns, moderno para outros. Não importa. O que aparece em suas telas é a paisagem cotidiana. caminhos, árvores, frutos, flores. Essa capacidade de uma... de fazer uma... de transformar em uma poética visual cenas absolutamente banais. Uma sombra, um pedaço de estrada, coisas que são corriqueiras e que ele vislumbrava. Lorenzato foi pintor de paredes. E desse ofício, levou muita coisa para a arte. Aprendeu a produzir sua própria tinta, explorar texturas e suportes e criar sua marca. Relevo feito com o uso de pentes. Muitas coisas dentro você vê uma certa movimento que é um relevo que é feito com esse material. Filho de imigrantes italianos, Lorenzato pintou o Brasil e a Europa. Na escola, eu só... eu não aprendi nada de gramática. Não me interessava. Então eu só desenhava, rabiscava os cadernos. A professora ficava danada da vida porque eu rabiscava todos os cadernos e não fazia a lição direito. Em 1920, foi para a Europa com a família. Ali permaneceu 28 anos onde entrou em contato com toda a produção artística do velho continente. Desde o Renascimento até as primeiras vanguardas do século XX. E lá eu frequentei uma escola noturna de desenho. E comecei dali a pintar. Todas as horas vagas minhas foram sempre dedicadas a trabalhar de pintura. Ao lado do amigo holandês Cornelius Kesman, Lorenzato viajou a Europa de bicicleta. Nessa viagem que nós fizemos pelos Balcãs lá, dois anos de viagem, a gente vivia vendendo croquis, desenhos e aquarelas que a gente fazia pelo caminho. E com aquilo a gente ganhava o dinheiro para as despesas. Passei lá a revolução fascista, a revolução nazista, a guerra da Etiópia, a revolução, a guerra civil da Espanha e a última guerra. foi na Itália que ele conheceu sua esposa Ema. No final da Segunda Guerra Mundial, Lorenzato voltou para Belo Horizonte, onde trabalhou novamente como pintor de paredes. Trabalhava para viver e pintava pelo prazer, né? Uma grande diferença é a extrema liberdade com que ele trabalhou, porque Lorenzato nunca fez arte, se não para si mesmo, para o seu deleite. O que mais fez foi ser pintor de paredes durante um tempo. E coincidência ou não, a obra dele começou a crescer mais porque caiu da escada, né? Que ele dedicou mais à pintura. Foi o marco definitivo para ele se dedicar à verdadeira vocação, pintar quadros. Ele gostava de sair pelas ruas, fazer esboços, desenhos e pintava o que via. Pessoas, plantas, paisagens, como essa da comunidade cabana, aonde ele viveu até o final dos seus dias. Foi muito simples, gostava muito de andar a pé. Eu ia lá para a cidade, para o parque municipal, o parque da Mangabeira, lá na Pampulha. Ele ia a todos os lugares para fazer as pinturas dele. Fazer os croquis, depois passava para a pintura. Luzia, amiga da família Lorenzato, hoje mora na casa que foi do pintor. E ele vindo pelo jardim afora, mexendo nas plantas, depois eu vou pintar esse quadro. Um jardim cheio de lembranças. Eu me senti bem aqui hoje, depois desse tempo todo. Falta ele, né? Claro, né? É uma coisa que faço muita falta, mas é bacana estar aqui. E a imagem que permanece é a da simplicidade, de um andarilho que registra o mundo à sua volta. Sempre gostei de andar. A estrada é como a vida. Tem subida, tem descida, tem tempo bom, tem tempo mal. E assim é. Daqui a pouco, você vai conhecer a cantora Mirla Muniz. E mais, tem as tribos e ritmos da Galeria do Rock. Não saiam daí. O Para Todos volta já. Meu nome é Gustavo Contreras, nasci em Buenos Aires. Moramos há muito tempo no Rio de Janeiro. Estamos fazendo música de rua, um pouco de cultura, um pouco de variação musical. Valeu, e estamos aqui no programa Para Todos. Ela mistura o popular e o erudito, canta com uma orquestra e dá aulas em uma escola pública de música na capital federal. E tem mais, Mirla Muniz ainda está lançando o quinto CD. O álbum mostra a apresentação da cantora no Festival Internacional de Trovadores e Repentistas do Ceará. Brasília é uma cidade conhecida por revelar talentos artísticos e músicos famosos nacionalmente. Atualmente, tem revelado uma série de vozes femininas que vem renovar o quadro de intérpretes candangos para o Brasil. Tomara uma picada e tu não doa santo e olha pra Maria tu joar Cearense radicada em Brasília desde que veio estudar na Escola de Música da UNB e hoje professora da Escola de Música de Brasília, Mirla Muniz é uma destas boas revelações do Distrito Federal. Mara que chova logo Mara, meu Deus do Mara Estamos aqui na Escola de Música de Brasília. Vem aqui especialmente para conhecer e conversar com a professora Mirla Muniz uma das mais belas vozes do Distrito Federal que vem se destacando cantando com a Orquestra Nacional cantando em câmara e fazendo muita música popular também com muito swing está lançando seu CD Pedra Rara. Mirla, como é que é isso de misturar o popular com o erudito cantar com a orquestra e ainda ter tempo de dar aula? É tudo uma grande festa uma grande alegria se viver de música nesse país uma grande bênção e aqui na escola a gente está servido de todos os instrumentos que você pode ver todas as pessoas têm acesso à música aqui na Escola de Música de Brasília uma escola pública e a gente só pode estar muito feliz em propiciar alegria às pessoas. Como uma verdadeira candanga esta cearense mira ao futuro mas não esquece as raízes. Eu sou cearense de Fortaleza vim do Ceará para cá estudar música na Universidade na Universidade de Brasília sou graduada em música criei o curso de canto popular e morar em Brasília é esse caldeirão de coisa boa são vários países que se encontram são várias culturas vários povos e isso para mim ser representante da minha verdade da minha música nordestina é o que me faz forte é o que me faz verdadeira conhecida como terra do rock principalmente pela geração de legião urbana capital inicial raimundos dentre outros Brasília e sua música tem espaço para todos os gêneros neste sentido a capital federal é uma verdadeira democracia musical a gente contempla todas as áreas aqui não existe preconceito aqui de nenhuma espécie então daqui já saiu a Milton de Holanda que é o grande gênio bandolimista os alunos também se revelam a cada dia grandes artistas e é uma profissão maravilhosa que é a profissão de viver de ser feliz antes de tudo a música é a educação e é isso que a gente prima aqui nessa escola que as pessoas aqui sejam felizes com o que estão fazendo você já conheceu aqui no Para Todos a Galeria do Rock um verdadeiro shopping aberto para a rua hoje você vai ver que a Galeria do Rock é um ponto de encontro onde artistas e toda e qualquer tribo urbana são sempre bem-vindos um espaço em revolução permanente que não para de crescer a Galeria é do Rock mas aqui cabem todas as tripas eu gosto de metal punk, rock rock alternativo hip hop mesmo eu gosto de Beatles hardcore bem pesado é, Raminstein Metallica reggae é sempre bom reggae é bom e de skate a gente curte bastante skate eu meio que assim pertenço à tribo gótica trash só o trash os rock da década de 60 etc eu sou da tribo dos negros velhos eu sou músico eu sou da tribo do samba todas mesmo já fui emo já fui roqueira eu sou mais separado assim de todo mundo sou mais solitário não tenho tribo nenhuma por enquanto o que todos aqui tem em comum é o amor pela música que atravessa gerações eu sempre venho com meu pai e tudo eu até gosto eu acho bem legal eu tenho um gosto mais assim do hard rock tipo Led Zeppelin em Guns N' Roses vocês gostam do mesmo tipo de música ou não? sim Iron Maiden Tink Floyd foi você que trouxe sua filha aqui a primeira vez? foi foi por que você resolveu trazer ela aqui? ah, porque eu acho que é o nosso estilo a nossa cara dessa trilha sonora os caminhos podem até se cruzar peraí filhão aqui é meu filho aqui ó meu pai eu vim visitá-lo também pai e filho aqui tudo na galeria a mãe dele conhecia aqui na galeria também né então a casamos e tal agora ele tá é uma continuação é a segunda geração de galeria aqui nada nada 20 anos para a galeria lá se vão mais de 40 anos desde a inauguração deu tempo de ver muitas novidades entrando saindo e voltando à moda no começo da década de 90 das 450 lojas da galeria 200 eram dedicadas à música era a época de ouro dos CDs com a decadência deles quase metade das lojas fechou essa sobreviveu porque se manteve fiel a um formato que voltou com força o vinil e eu virei o último moicano a defender o vinil e todo mundo tinha um discurso diferente todo mundo imagina o vinil já era agora onde é CD mas o vinil deu a volta por cima eu hoje vivo por conta do vinil porque o CD é uma coisa que está praticamente morta os preços aqui vão de 5 reais mais baratos até até 4 mil reais assim eu sempre digo que é muito mais fácil eu vender um disco de 2 mil reais do que vender 2 mil discos a 1 real porque é uma variedade muito grande as pessoas geralmente escolhem e querem mesmo aquela coisa que é o objeto de desejo é um exemplo pra gente de um objeto de desejo valioso esses discos dos mutantes o Raul aqui que é um disco mais raro ainda porque esse Raul aqui foi feito pro fã clube foi feito só mil cópias e o Raul tá sem barba a capa é bonita preto e branco esse aqui é 2.500 reais uma cópia nova e ela é numerada essa aqui nem tá numerada você pode pôr número zero se quiser a impressão de que voltamos no tempo fica ainda mais forte quando descemos ao subsolo da galeria no fim dos anos 70 a galeria abrigava lojas de serigrafia alfaiates assistências técnicas de aparelhos eletrônicos e salões de beleza que sobreviveram mas se especializaram os 25 anos pra cá começou a predominar o corte black power as tranças afros alongamento de cabelo então essa é a característica aqui do subsolo da galeria 24 o corte de cabelo e as roupas podem lembrar os anos 70 mas agora o som aqui é o hip hop vinil cd mp3 não importa o formato a época o estilo nessa galeria tudo é rock é onde eu me encontro com o meu estilo você encontra pessoas diferentes tribos diferentes que se juntam num lugar só pra se encontrar se conhecer é um lugar que ninguém arranja briga ninguém briga com ninguém ninguém te estranha porque você tá daquele jeito é um lugar assim que ninguém fica me olhando com outros olhos então eu me sinto melhor aqui tô em casa tô no paraíso esse aqui o rock'n'roll é bom né terminou na semana que vem tem mais é isso aí um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular uma boa noite pra você paz a todos obrigada pela companhia uma ótima noite tchau tchau tchau